Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então no segundo dia da nossa novena, da nossa semana, novena não, desculpe, da nossa semana santa de preparação para o Natal, e a antífona de hoje é ó Adonai, ó meu Deus, Adonai significa isso, meu Deus, meu Senhor, ó meu Senhor, vinde me libertar, vinde me arrancar de todas aquelas situações que me prendem ao pecado e que me impedem de dar os passos necessários na minha vida e na minha fé. Pois bem, e o Evangelho de hoje é o Evangelho em que apresenta a participação de São José, isto é, a gente muitas vezes quando medita a respeito do nascimento de Jesus, nós pensamos principalmente no sim de Maria, e sem sombra de dúvida um sim importantíssimo, mas também existe aqui o sim de São José, a participação crucial, importantíssima de São José, sem o qual Jesus não seria o Messias esperado, sim, repito, se São José não tivesse aceitado ser o pai de Jesus, segundo a lei, Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, teria nascido da Virgem Maria, mas não seria o Salvador esperado, porque ele não cumpriria as escrituras, o Salvador, aquele que viria para salvar Israel e toda a humanidade, precisava ser filho de Davi, da família de Davi, e quem dá a descendência ao filho é o pai, e não a mãe, e José era da casa de Davi, da família de Davi, então, não bastava que Jesus fosse filho da Virgem Maria, não bastava que Jesus fosse o Filho de Deus nascido da Virgem Maria, mas ele tinha também que ser o Filho de Davi, para que ele fosse o Filho de Davi, e cumprisse as escrituras, aqui, diz aqui ó, Mateus capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, ele, José, dará, quem dá o nome é o pai, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse as escrituras, pois bem, então meus irmãos, diz aqui, vamos voltar desde o início, diz que a Virgem Maria, ela já era prometida em casamento a José, e ela ficou grávida, e José, quando contempla aquela situação, ele não compreende, ele não duvida, da pureza da Virgem Maria, mas ele não compreende, como é que aquilo seja possível, ele não duvida, da retidão de Nossa Senhora, mas ele não compreende, aquilo que se apresenta diante dos seus olhos, e diz então, que José, sem saber o que fazer, sem compreender aquela situação, na angústia do seu coração, resolve abandonar a Virgem Maria, em segredo, isto é, ele seria tido, como aquele que abandonou Nossa Senhora, ele estava disposto, a tomar sobre si, a responsabilidade daquele acontecimento, mas ele iria embora, ele iria abandoná-la em segredo, porque não compreendia coisa alguma, e diz então, que o anjo vai ao seu encontro, versículo 20, que enquanto José pensava nisso, podemos aqui imaginar, toda a luta interior, toda a situação em que José se encontrava, toda a escuridão, toda a escuridão, sem compreender nada, enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele, e disse, José, filho de Davi, não tenhas medo, de receber Maria, como tua esposa, porque ela concebeu, pela ação do Espírito Santo, e tu serás o pai da criança, segundo a lei, que tu darás o nome a ele, de Jesus, e diz aqui a palavra, que José obedeceu, meus irmãos, São José aqui, é esse exemplo, de uma obediência, quando não se compreende todas as coisas, quando não se compreende, o querer de Deus, nem a clareza da sua vontade, nós às vezes, para crer, nós queremos compreender todas as coisas, e meus santos, o caminho de Deus, não é esse, o caminho de Deus, o caminho do justo, daquele que crê, não é o caminho da fé, não é o caminho da fé, não poucas vezes, e isso meus santos, se aplica a todos nós, não poucas vezes, nós não compreenderemos, nós não compreenderemos, os desígnios de Deus, na nossa vida, porque Deus, me leva por esse caminho, porque Deus, muda a minha vida, dessa maneira, mas nós somos chamados, a obedecer, nós somos chamados a, mesmo na escuridão, da nossa inteligência, dizer, eu creio, eu aceito, a vontade de Deus, na minha vida, o autor da carta aos hebreus, no capítulo quinto, no versículo oitavo, diz, que Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência, pelos seus sofrimentos, vocês podem imaginar o que é isso? O autor da carta aos hebreus, hebreus, capítulo quinto, versículo oitavo, o Filho de Deus, aprendeu a obediência, por aquilo que sofreu, meus irmãos, nós precisamos ser humildes, e dizer Senhor, eu nem sempre compreenderei, os teus desígnios, Deus, mas eu quero Senhor, sempre confiar no teu amor, ter fé no teu amor, eu nem sempre compreenderei a tua vontade, mas eu quero sempre, de todo o meu coração dizer, ela é a melhor, porquê? Porque é a tua vontade, ela é a melhor, porque é a tua vontade, continua aqui, o texto, tudo isso, aconteceu para se cumprir, o que o Senhor havia dito pelo profeta, ele será chamado, pelo nome de Emmanuel, que significa, Deus está conosco, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa, Santa Elizabeth da Trindade, refletindo a respeito, desta, desse aspecto, da fé, desse aspecto luminoso, e ao mesmo tempo, velado da fé, isto é, luminoso, porque quando nós temos fé em Deus, ela nos garante uma certeza, infinitamente maior, e mais forte, do que toda a certeza humana, ao mesmo tempo, é sempre uma realidade velada, porquê? Porque ela não está clara aos nossos olhos, filhos, porque se nós vemos com os nossos olhos, já não é mais fé, a fé, é a certeza a respeito do que não se vê, diz a mesma carta aos hebreus, pois bem, Santa Elizabeth da Trindade, ela diz assim, que a fé inabalável, a fé inabalável, é aquela, que nunca duvida, do amor de Deus, a fé inabalável, é aquela que nunca duvida, do amor de Deus, então aqui vem, e cada um pode se perguntar, se a sua fé, é uma fé inabalável, ou é uma fé inconstante, uma fé frágil, que na primeira dificuldade, já vacila, a fé inabalável, é aquela que não duvida, jamais, e ela ainda usa aqui, que não duvida jamais, do excessivo amor de Deus, ela não diz apenas, que a fé inabalável, é aquela que não duvida, do amor de Deus, não, a fé inabalável, é aquela que não duvida, que Deus nos ama, e nos ama muito, que Deus nos ama, e nos ama exageradamente, que Deus nos ama, e nos ama completamente, com prodigalidade, com abundância, não é que, quando Deus me envia uma cruz, Ele me ama um pouquinho, mas quando Ele derrama uma chuva de bênçãos sobre mim, aí Ele me ama muitão, não, Deus me ama muito, quando me derrama sobre mim, uma chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, aqui eu me refiro, as graças, que nos são agradáveis, aos nossos sentidos também, as graças, que correspondem, à nossa vontade, e ao nosso querer, quando Deus derrama uma chuva de graças, Deus me ama muito, e quando Deus, me apresenta a sua cruz, quando Deus, quando Deus permite o sofrimento na minha vida, quando Deus não atende aquelas súplicas, que eu lhe apresentei, Ele está me amando muito, também, continua, Santa Elizabeth da Trindade, Oh Senhor, jamais me detenha, eu nos gostos e sentimentos, é o perigo de todo crente, é o perigo de todo fiel, de nós nos determos, naquilo que nos é agradável, naquilo do qual gostamos, naquilo que queremos, desapego meus santos, que eu não me detenha, e nada disso Senhor, que eu queira, o que Tu queres, como quiseres, quando quiseres, se Tu queres cruz, eu beijo a Tua cruz, se Tu queres consolo, eu aceito com alegria, o Teu consolo, se Tu queres, se Tu queres permitir, se Tu permites a humilhação, eu me revisto de humilhação, e me configuro a Ti, Cristo humilde, humilhado, se Tu queres me conceder glória, eu aceito me configurar a Cristo glorificado, se Tu queres, se Tu me das pobreza, eu me configuro a Ti, pobre, se Tu me concedes riqueza, eu me configuro a Ti, o dono de todas as coisas, o Senhor do mundo, o Senhor do universo, meus santos, tem que ser muito pobre e humilde, para aceitar desta maneira, a vontade de Deus, tem que ser muito desapegado de si mesmo, tem que ser muito devoto e imitador do nosso Pai, São José, desapegado de si, aceitando em tudo a vontade de Deus, continua então Santo Elizabeth da Trindade, ó Senhor, repito, jamais me detenha eu, nos gostos e sentimentos, que pouco me importe, percebe né, ela está fazendo uma súplica a Deus, ela está dizendo, Senhor, que eu não me importe, nem em sentir-vos, nem em não vos sentir, isto é, nós ficamos muito apegados, repito, isto é, nós ficamos muito apegados, repito, aos sentimentos, queremos sentir Deus na nossa oração, de alguma maneira, é uma riqueza, é um consolo, não Senhor, ela reza, que eu não me importe, nem em vos sentir, nem em não vos sentir, pouco me importe, que me deis glória, ou sofrimento, neste mundo, que eu não me importe, nem com a glória, nem com o sofrimento, eu creio no vosso amor, eu creio no vosso amor, quer o Senhor me dê glória, quer o Senhor me dê sofrimento, eu creio no vosso amor, quer o Senhor me dê riqueza, quer o Senhor me dê pobreza, eu creio no vosso amor, quer o Senhor permita a humilhação, quer o Senhor permita que eu seja louvado, eu creio no vosso amor, percebe meus santos aqui, a grandeza dessa fé, percebe porquê, Santa Elisabeta da Trindade que diz, esta é uma fé inabalável, porquê? Porque se a sua fé está apoiada, alicerçada, em condições pré-determinadas, isto é, eu creio no Senhor, no Seu amor por mim, desde que isto não me aconteça, desde que a minha vida não seja assim, desde que isto, meus santos, não é o exemplo dos santos, não é o exemplo de São José, apresentado hoje no Evangelho, não foi o exemplo da nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, não pode ser o exemplo de nenhum de nós, seus filhos. Pedir a Deus, hoje, nesta quarta-feira, dia de vento, em que nós nos preparamos para o nosso Natal, pedir a Deus, por intercessão, de São José e de Nossa Senhora, esta fé inabalável, e pedi-la para nós e para os nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.